E vai tocar no paletão, e vai tocar no paletão É goste de ver, ali Matheus, um swing dançante Alô DJ, aperta o play aí E a mulherada quer se divertir Vai me guiçando a noção desse gravão Que é competição É som de paredão Alô DJ, aperta o play aí E a mulherada quer se divertir Vai me guiçando a noção desse gravão Que é competição É som de paredão E vai tocar no paletão E vai tocar no paletão Alô DJ, é nóis E vai tocar no paletão E vai tocar no paletão Esse swing de massa E vai tocar no paletão E vai tocar no paletão E vai tocar no paredão, e vai tocar no paredão É nóis de novo, vem, a diva rios, um swing dançante Vamos embora que a galera abraça